A burrice é a incapacidade de compreender a realidade, por teimosia ou arrogância. Ou seja, a ignorância é justificada muitas vezes por causa da baixa escolaridade, da deficiência do sistema de ensino. Já a burrice é imperdoável porque está nas pessoas que se apegam a ideias preconcebidas, a preconceitos, independentemente do nível de instrução ou da classe social a que pertence. A burrice costuma vigorar em locais permeados pela intolerância, por essa sensação equivocada de superioridade. Para a ignorância, o antídoto é o conhecimento. Já para a burrice é necessária uma forte repressão social, nesse caso com punições exemplares como, por exemplo, e no mínimo, a perda de mandato desse homem que se mostra indigno de representar um povo miscigenado como o povo brasileiro.